Fala pessoal, quem fala é o Hiroshi e eu estou aqui fazendo vídeo desenhando os youtubers ou celebridade, umas pessoas e vou desenhar um deles, que vai ser pouco, né, porque não sei, não tá, é, nós temos aqui o Lucas Ubumafu, que tá com o nome de Alien da Area 51, disse pra eu desenhar o Todd Black, é isso aí, vamos ter que desenhar ele, né, mano, vamos lá, pelo celular, vamos lá, é, vai ser uma aposta isso, meu Deus do céu, orelhinhas, aquele gato, focinho, a boca, óculos, que ele gosta, aquele óculos do alienígena, né, cadê, vamos ter que pintar ele, pinta, pinta, é isso, Meu Deus do céu, tá, tá foda, hein, vamos lá, tem que ser rápido, a Twitch, eu só faço isso, tá, rapaz, vou ter que pintar ele, não, pintar o caralho, deixa aí mesmo, é, tá aí, o Todd Black ficou, uma porra, minha prima, né, que é, que esse, o canal dela não existe mais, ela apagou e ela, não quer mais fazer vídeo com o canal dela, ela, parou, ela pediu pra eu desenhar a Sisi do jogo Roblox, conhecido como Pig, Pig é o jogo do Roblox, tá, Roblox é tipo, não precisa falar, né, mano, vocês sabem o que é Roblox, tá, desenha a Sisi, bom, Sisi é uma cebra, beleza, tem que desenhar ela, não, ficou horrível, não ficou mais horrível ainda, tira, Ah, não, meu Deus do céu, eu não sei quem é a Sisi, mas tá lá, ela mandou a foto da Sisi, então, é, Nossa Senhora, puta que pariu, ai, porra, nossa Senhora, ai, meu Deus, o que eu tô fazendo, até assim, né, Que acho, não sei, ela tem um chapéu, sim, Hum, Nossa, tá uma porra aqui, caralho, Ela tem, não, foda-se, não, acho que ela não tem isso, não, Beleza, pra ficar mais bonitinho, peraí, Uhum, Isso, e agora, tem que colocar rosa, né, que ela gosta, pra ficar aquela kawaii, Tá aí, Zizi, da Pig do Roblox, moleque, Ficou foda pra caralho, Vamos lá, desenhar o outro, é, White Dog, White Dog, Pra quem não conhece White Dog, é um amigo meu no Discord, no servidor, A gente fica lá, conversando e tal, ele é conhecido como idiota e nazista, É, é sério, não tô zoando, parece piada, mas não é, ele é conhecido como lá, Então, é, bora lá desenhar ele, Hum, Bom, ele é um cachorro branco, já diz a porra do nome, White Dog, Vamos lá desenhar esse, Esse cachorro, Nossa, Caralho, tá ficando bom, eu acho, Como é que orelhinho do cachorro, eu não sei nem fazer orelhinho no cachorro, Parece o orelhinho da Kine, moleque, tá, Bom, ele faz live da Tweed, então, vou fazer a camisa da Tweed, que nem o Toddy, Então, Let's go, família, Caralho, bugou aqui, peraí, Mas, O roxinho vai ser isso aqui, ó, Legal, Muito legal, E é isso aí, cara, é isso aí, Um, detalhes, Esse é o resultado, meus caros amigos, Esse é o resultado, Agora vamos apagar, O White Dog também pediu também pra desenhar, Quem? Rock Lee da Hot Fruit, Rock Lee, tá, Nossa Senhora, Nossa Senhora, Hot Fruit, Acho que eu desenhei certo, Como é que é o símbolo do Cocu? Não sei, Do Cocu é foda, Não, Falei do Cocu, Tá aí, Esse é o nosso resultado, Eipa, Esse é o resultado, Galera, Essa ficou foda, Mais uma vez, O White Dog pediu outro, Gente, Caralho, Vamos lá, É, Saico, Foi rápido, Né, Tá, É, Nossa Senhora, Que horrível, Bom, O Touch Black pediu, Um das coisas mais estranhas, Que eu já vi, Felipe Neto, Namorando com o A-Mine, É isso mesmo que você viu, É isso mesmo que você leu, Ou você ouviu dizer, Eu vou desenhar, O Felipe Neto, Namorando com o A-Mine, Que curf, Que curf, Bom, É, Vamos desenhar o A-Mine aqui, Que eu não sei desenhar ele muito bem, Acho que é assim, É o topete, Ele tem um topete, Vou fazer regão aqui, Isso aqui é língua, Tá, Isso aqui é língua, Meu Deus, Tá, Aqui o Felipe Neto, Bem cabeçudo, Outro topetão também, Vou fazer de óculos escuros, Também na boca, Nossa Senhora, Meu Deus do céu, Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa Senhora, Que horrível, Nossa, Eu não sei mais desenhar, Eu não sei, Que tá acontecendo, Puta que,